o pessoal ficou pronta a m60 calibre 5.5 do cliente de hélio ok é garrafa de 580 foi colocado um liner é superior standard de 600 foi feito os fluxos nem foi colocado uma reguladora da cricket vou mostrar que há a pressão da regulador 140 bar a pressão que está no cilindro quase 250 ok aqui também dá pra ver nesse manômetro ela está variando de quase 40 joules até 70 joules tá só no ajuste de martelo ok aqui ó ficou esse acabamento tinha foi feito sobre cano de carbono para ficar fácil para o cliente transportar esse supressor o cliente já enviou junto nem pedi de quem que é se ele falou não me lembro mas é muito bom sim a gente recebe bastante supressor que fabrica supressor e esse aqui é um muito bom então tá aí m60 eu já fiz os testes de de agrupamento com ela né não precisou nem fazer ajuste fino no liner ela já ficou do jeito que eu montou ficou filé quem tá acompanhando aí eu vou trabalhar essa carabina já viu que ela tem livre por dentro do certinho tá então é aí olha o alinhamento aqui ó ok se der eu quero fazer só que eu tenho que limpar em cima o mato lá pra cima fazer um uns tiro aqui em casa né nos 50 metros mas eu tenho que lá limpar o lugar ainda com a roçadeira né pra mim fazer agrupamentos se der eu posto vídeo de agrupamento nessa carabina mas em breve cada carabina que a gente customizar vai ser feito teste de agrupamento no mínimo a 50 metros aí ok ou da grande maioria porque o tempo é curto então uma bela máquina aí e vai fazer bonito com certeza o cliente vai ficar muito satisfeito ela ficou um pouquinho mais forte do que ele pediu estamos entregando um pouquinho a mais aí então é muito bom é é é é